Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, tchau, silêncio, vai com Deus! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, você já sabe, Jequitonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. É quinta-feira e o Balanço Geral está no ar, com Nicomédias Felício. Obrigado, Marcio, no show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste, eita nós, é a parceria que deu certo. Eu aqui e você aí, vem, 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 vem. Com vocês, Nicomédias Felício. Tamo junto, misturado e abençoado. Não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 13 de julho de 2023. Lamuniê, meu filho, vai embora o mês de julho também, né? Daqui a pouco é meu aniversário, hein? 13 de julho de 2023, e o BG já está no ar. Começamos com imagens ao vivasso da Câmara da TV Leste. Está instalado aqui no pé da emissora, senhor diretor, muito digno, aí está mostrando em Vila Abreta. Mas ontem me interpelaram com essa palavra, Lamuniê. Me interpelaram. É, passando pela rua, disseram assim, o seu diretor não conseguiu ver uma nuvem ontem. Diz que tinha uma nuvem escondida, diretor, ontem. Atrás de algum morro. Deve ser, né, diretor? Ah, tem. Saiu, ele disse. As nuvens saíram para as férias. Uma, essa aí que o telespectador viu, ficou para trás. O povo está implicando com o senhor, hein, diretor? Diz que esse custo que o senhor está fazendo aí, o senhor tem que passar acima da média. O sol está rachando, o senhor está falando que tem nuvem. 28 graus de temperatura, umidade relativa do ar, varia entre 24, 95%. Viva o balanço geral, viva Valadares, o leste e o nordeste de Minas. Vem comigo que tem informação no ar, ó. E o balai está cheio.